FU RUELO DE TITÂN NATHISO VERSUS ESCORPION VAI Tá na hora de acabar com a sua vida destruída Achou que vinha pra batalha e não ia levar porrada É uma pena da sua história, mas desgraça o que posso falar Do cara que no rap perde pro gotoqueiro contasma Achei que era um combate, mas vi que é uma piada Esses anime de merda juntando com pela cópia Eu trago morte pra flota, eu desentegro sua alma E no final não vai sobrar nenhum kill de cabelo rosa